Olha, até pode se generou se quiser, e doar parte e fazer bem aos seus vizinhos, ou pode se quiser comprar uma edição inteira do próximo livro da Marta Aragão Pinto, que está aqui à minha direita, e para que eu peça uma grande salva de palmas. Olá! Que prazer em vê-la! Obrigada, igualmente! Devo-lhe dizer que é muito mais bonito, há três dimensões que nas fotografias, mais bonita ainda. Obrigada, obrigada. E a Marta é responsável também pela sofisticação e melhoria de um querido amigo meu, que se chama Filipe de Ruta, e que a menina transformou num príncipe da Renascença. Estás a ouvir? Eu conheci o Filipe, um gandamaluco. Muito divertido, um gandamaluco. E no outro dia fomos almoçar longamente num almoço delicioso. Sim, imagino. Também com José Alberto Carvalho. Disse, mas este tipo está transformado num verdadeiro príncipe de Renascença, neste caso da TVI. Exato. Há quanto tempo é que demora o vosso casamento? Estamos juntos há quase oito anos. Oito anos é muito interessante. Casamento há quase cinco, mas juntos há quase oito. O que já tem a sua piada. Tem, tem já. Há muita graça, sim. No caso de pessoas como o Filipe, já dava direito a Guinness. Já tem direito a um prémio. Ou eu tenho direito a um prémio, não é? Sim, eu acho que o prémio é para si. A Marta está no seu segundo casamento, tem duas carências do primeiro. Tem duas filhas do primeiro casamento. E teve uma joana com o Filipe. Exatamente. Que idade é que tens? Seis. Tem seis. Está na fase e foi fechendo. Está numa fase giríssima. Muito gira, sim, sim. E faz o que quer do pai, portanto é engraçadíssimo, não é? Tem um charme irresistível e dá-lhe a volta assim, maravilhosamente. Estão giro. Portanto vai ser a futura diretora de programas da TVI. Vamos ver, vamos ver. E a Marta escreveu um livro. Não temos nenhum exemplar de livro. Não me quero. Ah, está ali. Na mão do nosso cameraman. Olha, faz assim, faz um traveling com o livro que é assim, é uma coisa muito mais artística. Eu faço de conta que sou Luís de Matos e... Muito obrigado, young cameraman. O livro da Marta, com o prefácio do bem conhecido Eduardo Sá, chama-se Do céu a olhar por mim. Um testemunho pessoal e motivo sobre a dor de perder os pais. Isto é muito curioso, porque quando nós falamos na perda de pais, geralmente ou nos concentramos na orfandade de pessoas pequeninas, coitadinha da menina, tem oito, tem dez, ficou sem os pais no acidente automóvel, ou então aquela coisa natural da pessoa que já tem uma certa idade, já viveu muito, e pronto, e vê os seus pais desaparecerem já com idades decentes. Nunca é decente, porque o desgosto é sempre igual, mas enfim, digamos que uma pessoa que tem a felicidade de morrer com 90 e tal anos, preferencialmente durante o sono, é uma bênção. Mas no entanto, a Marta faz parte daquele grupo de pessoas que perde ambos os pais numa altura muito dura, porque a apanham uma mulher de 30 na altura. Sim, tinha 27 quando a minha mãe morreu e 30 quando o meu pai morreu, porque eles faleceram com a diferença de dois anos, um do outro. O seu pai acha que o seu pai morreu de amor? Completamente. Não tenho duvidas nenhumas. Sim. Eu acho que o meu pai não conseguia viver cá sem a minha mãe, portanto, feita com ela. Por mais que eu tenha ficado chateada com ele, por nos ter deixado, quer dizer, deixou-nos numa altura em que mais precisávamos dele, porque tínhamos acabado, eu e o meu irmão, tínhamos acabado de perder a nossa mãe. A perder a vossa mãe às mãos da doença da moda, do cancro. É verdade. Como se estava, em que sítio é que a sua mãe foi infectada? Minha mãe teve três cancros diferentes, portanto, foi assim um processo. Nos disputados todos ao mesmo tempo, não? Não, não. Começou com o no pulmão. Ele era fumadora? Era. Depois no intestino. E a menina é fumadora? Não. E quando é que convence o Filipe a deixar de fumar? É a minha grande luta diária. Mesmo. Eu fiz terrorismo quando estive com ele. Mesmo? Eu sou terrorista anti-tabagista. Mas nós lá em casa fazemos todos os dias e nós somos quatro mulheres contra ele, não é? Portanto... É um vício muito forte, sabe? Se vocês fizeram o filme para trás da humanidade, os primeiros grandes vícios do ser humano, assim que o fogo nasce, é o fumo. Pois eu... É o fumo que os protege dos mosquitos, é o fumo que eles enrolam as primeiras coisas para ficarem... Não é? Portanto, é uma coisa que está muito ligada à nossa genética. É preciso uma força muito grande para acabar com. Eu acredito que sim, eu nunca fumei, portanto, eu não sou fundamentalista ao ponto de dizer... Ah, nunca tem aquela coisa da Dondoca? Nunca. Vais-me cá para um cigarro para ser chique? Não, nunca, nunca. E os meus pais fumaram os dois a vida toda. Pois, claro. Portanto, estava mais do que habituada a uma casa com fumo, não é? Claro. Mas ainda não conseguiu domar o Filipe nesse sentido. Não, e faz-me imensa confusão. Faz-me imensa confusão. Ao início, uma pessoa está naquela fase da paixão, quer dizer, uma pessoa perdoa tudo, está bem, fuma lá. Agora já sou uma chata. Agora já... É o mesmo a fazer. Não, e até porque lhe digo, quer dizer, tem a ver com qualidade de vida. Claro que sim. Não tem mais nada, não é? Tem a ver com longevidade, tem a ver com isso tudo e isso já me preocupa, não é? E ele é giro, tem uma mulher giríssima, tem uma filha linda, portanto, ele é que tem a mesma obrigação. Ele tem a obrigação de se cuidar, exatamente. Mas, e então, a sua mãe desaparece com... Até disse-me, teve três cancos, primeiro no pulmão... O intestino e depois na cabeça e os dois primeiros foram operados, não é? E ela ficou bem. Ficou bem, fez os tratamentos. Na cabeça, é que já lhe disseram, já foi um diagnóstico mais complicado. Mas nunca perdeu a esperança e nem... Era uma mulher positiva? Completamente. E celebrava a vida, adorava sair, adorava divertir-se, tudo. Era uma mulher de fé? Era. Era. A menina também era, não é? Era. A minha mãe tinha fé, mas a fé da minha mãe foi muito beliscada quando a minha mãe morre com a minha irmã aos quatro anos. E a minha mãe aí ficou um bocadinho zangada com Deus. Sim. Ficou. Está a acontecer muito hoje em dia com pessoas que eu conheço muito bem e que não percebem porque é que os filhos são chamados aos oito anos. Sim, mas a minha mãe também, quando a minha irmã morreu, sempre... A sua irmã morreu como? Num infantário, não a puseram a arrotar. Ela sufocou. Não acredito. A sério. A sério, eu tinha quatro anos e lembro-me perfeitamente da minha mãe ir ao infantário. Isso é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. Nós durante anos não passámos na rua do infantário, que era ao lado da nossa casa. É inacreditável. Mas é assim. Bom, tinha, portanto, uma mãe relativamente zangada. Sim, mas que me educou a dizer que a minha irmã estava no céu a olhar por nós. Sim. Portanto, quer dizer, zangou-se com Deus, mas a fé estava lá, não é? E sabia que a minha irmã estava no céu e todos os dias falava com a minha irmã e ensinou-me a mim a fazer isso também. Portanto, o desaparecimento da sua mãe e o sofrimento que ela terá tido, conseguiu, através da fé, ter algum paliativo para o sofrimento? Eu acho que não há não há qualquer atenuante para o sofrimento. Não há. Mas há um conforto, não é? E o meu conforto foi a minha mãe foi ter com a minha irmã, que precisava dela, coitada, teve não sei quantos anos sem a minha mãe, deixou-me a minha mãe ficar comigo. E dois anos depois vai o seu pai ter com a sua mãe porque não aguenta a ausência. Sim, enquanto com a minha mãe foi complicado, não é? Porque perder a minha mãe foi tipo, é um coração rasga-se por todos os lados. É perder a minha referência, é perder a pessoa que toma conta de mim, não é? O meu pai, é mais o ídolo, não é? Daquela coisa de menina. O seu pai desapareceu com um ataque fulminante cardíaco. Completamente. Portanto, ninguém adivinhava, ninguém estava à espera. O stress e o desgosto são os maiores inimigos do coração. É uma coisa violentíssima. E o meu pai, eu acho que nesses dois anos sem a minha mãe não viveu. Sentiu-a sobreviver triste. Sentiu-a profundamente triste. Sentiu-a ir-se abaixo como não... O meu pai era uma pessoa super positiva também, fazia rir toda a gente, era super carismático e foi-se abaixo. Foi-se abaixo. Eu vi o meu pai chorar vi mesmo o sofrimento de ter, de não perceber porque é que a minha mãe se tinha ido embora. Na verdade, ele podia ter chorado. Hoje em dia, terias razões para chorar mais vezes, como é esportinguista. Vocês são todos esportinguistas militantes. Nós temos uma relação, eu sou sobrinha bisneta do José da Alvalade. Exatamente. E o José Aragão Pinto foi também ele próprio? Também dirigente, passou por vários cargos. Sim, sim, sim. O meu pai foi assim. O meu pai era vidrado pelo esportinguista. transformava-se numa pessoa que eu não conhecia. Pois, exatamente. Quando ela estava em frente à televisão a ver jogos ou no estádio a ver jogos, era o outro pai do qual eu preferia não interferir. Pois, exatamente. É melhor. Coisa completamente. É uma paixão por um clube desse tamanho. É uma coisa que transforma uma pessoa. E de todo este turbilhão de sentimentos, o que é que depois lhe levou a condensar tudo na responsabilidade que é fazer um livro? Porque fazer uns textinhos no seu blog, eu percebo que se a pessoa está bem disposta, está melancólica, vou fazer um texto. Não tem nada a ver. Quem quiser ler, quem não quiser não ler. Um livro é uma coisa de grande responsabilidade, é um documento que fica, é um documento que é analisado página a página. É uma coisa, é, e eu tive, é assim, e para escrever este livro eu tive que pensar assim, eu tenho que me expor completamente, não é um livro para meias palavras, eu tenho que dar tudo de mim. E ali está a Marta com o coração rasgado, olhem cá para dentro à vontade. Sim, completamente, teve que ser. E porquê que eu decidi escrever o livro? Porque eu sentia muita necessidade de falar sobre isto. Quando os meus pais foram embora, eu queria estar com os meus amigos. Fazia-lhe bem falar sobre isso. Fazia-me lindamente falar sobre eles e as pessoas não estão preparadas para falar sobre isto. Pois não estão. E até acham que se o tema ficar tabu que é melhor, não é nada, é pior. Os meus amigos dizem, ah Marta, vá, vamos mudar de assunto, bora sair, e não era nada disso que eu ia. Eu adorava o meu pai e perdi-o em 98. Falo dele todos os dias, quase. E faz parte da minha vida, ele está em molduras em cima do piano e portanto faz-me bem. E se calhar por isso é que eles ficam imortais. É porque a gente não está a ser... Nós vamos permanecendo essa... Nós temos essa cultura um bocadinho de não se fala. Temos completamente... Olhar menina. É. Não é coisa de vida a fotografia para lá. É horrível, é horrível. E as pessoas não falam das coisas e põem tudo para dentro. E eu procurei livros cá que houvesse sobre o tema orfandade adulta porque não há. Lá fora há imensos, nos Estados Unidos há imensos e há inclusive psicólogos que se especializaram no tema porque quando perderam os pais, eles próprios enquanto psicólogos clínicos não tinham a noção do que era perder os pais. E isso é engraçado. Portanto, só quando uma pessoa passa é que reconhece e eu costumo dizer quem já perdeu um pai ou uma mãe é que se reconhece um ao outro. Só assim é que nos reconhecemos a nossa dor. Eu às vezes, eu gosto, no dia tivei uns amigos padres e é muito engraçado provocá-los um bocadinho porque os evangélicos têm famílias grandes. Sim. E quando dão conselhos sobre coisas específicas familiares têm a própria experiência. Sentiram as dores de crescimento dos filhos, tiveram crises gigantescas lá em casa e portanto tem uma grande prática na ajuda dos seus paroquianos. Eu às vezes pico-os um bocadinho e digo, não tendo vocês família, tendo essa encantadora facilidade de verem fechado nos vossos livros, na vossa paz, terão vocês autoridade para depois dissertar tão proficuamente sobre temas tão complicados? É uma pergunta muito pertinente porque dá que pensar, não é? Os mais espertos têm sempre respostas fantásticas. Estivemos em um ótimo que a gente já não sabe o que é que há a dizer. Mas na verdade a experiência faz com que se tenha alguma autoridade para entender o sofrimento do alheio e dar alguns conselhos. Sim, e é para as pessoas pensarem que não é por perdermos os pais que vamos estar preparados para depois qualquer tipo de dor porque não estamos. Aliás, pelo contrário, eu tenho, eu sofro imenso cada vez que um amigo meu perde um pai ou uma mãe porque eu sei perfeitamente onde é que ele está. Eu já lá estive. Portanto, sei perfeitamente a dor que ele está a passar porque quando perdemos os nossos pais perdemos as nossas raízes, perdemos quem toma conta de nós. Sim, e sobretudo aquela coisa extraordinária que é o amor incondicional. Eu digo muito isso, sim. Porque a gente olha, mesmo os casais que se amam anos e anos e anos e anos depois de repente desangam-se de, ai, vamos ser muito amigos. É para dizer que aquele quadro da Paula Rego vou levá-lo. Não vais não, minha querida. Fica-lhe na minha casa porque eu gosto muito das cores. Sim, sim, mas como ele vale 800 mil euros eu vou levá-lo porque não pude se vender. Não vais vender, não. Ah, malvada que vou mandar aos advogados. Exatamente. E a partir daí é, qual amor incondicional. Exatamente. O amor incondicional vai ao ar e tal. Vai, vai. Os pais não. Não, não. Ou, 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 bem, importa-se que eu pegue no quadro e faça, e recorte e faça assim, leva, filhos. Faz, faz, leva, faz, faz, mas faz o quê? É para fazer capinhas de coisas de fósforo. Está bem, depois dá-me uma. Exatamente. É uma coisa tão incondicional que é depois irrepetível. É, e não há nenhuma verdade como aquela que os nossos pais nos dão. Ou seja, nós podemos ter amores de maridos, de filhos, de amigos, avós, mas não há nenhuma verdade incondicional como aquela que nós vimos no olhar dos nossos pais. Mesmo quando eles mentem. Porque às vezes mentem, ai, não, não, tiveste muito bem, mas a gente percebe que não teve nada. Feitamente. É o que é, exato. E ela diz lá, então diz lá o que é que sentes. Não, não, foi ótimo, tudo, não foi nada. Nada. E esse, é quase um conforto tão grande só olharmos para eles e saber que eles estão lá. Sim. E quando se perde isso, perde-se, eu acho que se perde muito da nossa ingenuidade também. Uma pessoa que tenha tido uma vida fantástica, tudo cor-de-rosa, quando perde os pais a ingenuidade vai-se também, não é? Sim, vai-se amar. Este seu livro, o que é que ele poderá, em que é que ele poderá mudar o potencial leitor? O que é que ele poderá encontrar ali que quando acabar de ler faz alguma diferença? Oh, Herman, das mensagens que eu tenho recebido das pessoas que leem, primeiro, há muita gente que já perdeu o pai ou a mãe ou os dois, que me diz que ainda não teve coragem para ler, porque não quer voltar lá, ou seja, não quer reviver tudo, não quer viver a dor e ainda não conseguiram pegar no livro. Outros que tiveram coragem de o ler e que já passaram por isso, agradecem-me, dizem-me que se identificaram com muitas palavras, muitas frases, que é exatamente isso, que é exatamente aquilo que eles pensam e que vivem todos os dias por terem perdido os pais e agradecem pelo facto de, não só pelo livro, mas por eu andar a falar também deste tema, de estar a trazer este tema para que seja uma coisa não tão tabu, que as pessoas pensem que os pais não estão cá para sempre. e o problema das pessoas é que vivem mecanicamente achar que os pais vão estar cá para sempre. Nós não pensamos nisso. Eu nunca tinha pensado. Quando os meus pais forem... Não penso, o senhor não quer pensar. O senhor não pensa na morte, não é? Vai-se andando. Só que os pais não estão cá para sempre. Eu acho que às vezes as nossas vidas são todas tão a correr que se este livro puder fazer com que os filhos estejam mais tempo com os pais... Já valeu a pena. Já valeu a pena. Na sua vida profissional continua no canal E? Sim, sim. Sou embaixadora do canal E, exatamente. É, sou embaixadora do canal E. Vocês dizem I? Sim, e entertainment. Exatamente. Vocês são tão sofisticados. Não há paciência. E têm agora coisas giras preparadas? Sim, vem aí uma... Nós temos feito uma festa anual cá do canal E e já estamos a preparar a próxima... Daquelas valentes. Daquelas valentes. Com passadeira à série e tudo. E o Hermano vai ser convidado, como é óbvio. Muito obrigado. Sabe que eu sou uma formiguinha de trabalhadeira que deve estar em Braga ou em Céu Cabaleiro. Igual aquele lá. Exato. Ou em Faro. Mas enfim, mas vou tentar. E devo-lhe dizer que foi um grande prazer vê-la. Obrigada, igualmente. Transmito um grande abraço ao camarada Felipe. E quando eu consegui deixar de fumar fazemos uma festa. Fazemos. Eu até ofereço um espetáculo e tudo. Ai, que maravilha. Portanto, mas é para deixar para sempre, não é para deixar assim e assim. Não, pois isso ele já tentou e não, não. Isso não é para sempre e festejar à série. Muito obrigado.